O produto interno bruto potencial do Brasil pode chegar a 4% em 4 anos. A afirmação foi feita em Washington pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Isso evidentemente depende de aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como por exemplo a taxa de longo prazo por BNDES. É possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo de poucos anos, 3, 4 anos, acho que é possível. Meirelles participou de palestra promovida pelo Instituto de Finanças Internacionais, em que o ministro também falou sobre o fortalecimento da economia brasileira, que, segundo ele, a torna menos vulnerável a flutuações do mercado financeiro. Sobre o impacto de curto prazo da reforma da Previdência, Henrique Meirelles afirmou que há efeitos positivos, como a melhora no nível da confiança, a força e a estabilidade dos índices econômicos do país, além do aumento no volume de investimentos. Meirelles também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse de diferentes grupos políticos. Se não for, por exemplo, aprovada agora, ela terá que ser discutida e aprovada no próximo governo. Ainda, segundo o ministro, caso a reforma não seja aprovada, haverá impacto negativo no teto dos gastos públicos. Se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos, isto é, existe então o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários.